O grupo Ministério João Batista vem No violão e vocal, Vinícius Back vocal, Mari Outro back vocal com seu filho, no colo 12 Back vocal, Devinho Guitarrista, Cleverson Esquecido como pescisa Eu no vocal, Hugo Fio Carlinhos do canto abaixo E Ricardinho, sorriso lindo na bateria E nosso amigo Nicolas A mulher nos telefones Vinícius, a rota A música Da Silva Da Silva